Bom, beleza, morcegados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Código Mobile com o Código Vão aqui, galera. E é isso aí, Feliz Natal aí, galera, véspera de Natal. E esse é o vídeo especial de Natal. Que legal! E aí é o seguinte, galera, por que que vai ser... Bom, eu vou abrir aqui a lendária dos Doop Dogsão, que saiu semana passada. Tá esperando o ActVision mandar aqui, te apresentando pra gente, mas eu acredito que o pessoal já entrou em recesso lá, já deve tá festejando e esqueceu de nós. Então eu coloquei aqui um pouquinho de CP e a gente vai zerar essa roleta aqui, ó. Olha só, olha essa delícia aí, ó. Olha lá. Ó. Eita. Então isso aqui é a... É a Rush do Snoop Dogg, galera, olha isso, olha isso aqui, absurdo. Que lindo, cara! Vamos tirar essa roleta aqui pra vocês. Enquanto eu vou fazendo o vídeo aqui pra vocês, vai aparecer alguns códigos na tela. Esses códigos, eles são 30 reais em Google Play pra você gastar como quiser. Com iFood, com Free Fire, com código, com o que você quiser. Já vou começar a minha roladinha aqui, ó. Entendeu? E pra comemorar, vou colocar o quê? Um gorrinho aqui pra tampar esse implante que ainda tá meio feio, mas daqui a uns 5 meses vai ficar bonito. Opa! Olha aí, ó. Já veio o quadriciclo aí, todo pisca-pisca, meu. Ó, tá piscando lá no fundo também. Vou colocar o meu gorrinho aqui, velho. Não, você tá de sacanagem, né? É esse gorrinho aqui. Nossa, que bosta! Nem no Natal tem uma folga sobre minha testa, velho. Ó o tamanho da minha testa comparado ao gorro, velho. Nossa, que sacanagem, mano. Não, se lascar. Olha o que fizeram comigo, mano. Vou aqui, olha aqui. Tá bom, velho. Pelo Natal, vambora. Let's go. Fazer o quê? Melhor do que nada. Vou fazer o quê? Vamos zerar. E depois eu vou jogar a partida completa com essa runs e a skin do Snoop Dogg aí. Então, de Natal, tá? E como eu tô falando pra vocês... Olha que cartão bonito. Vou colocar aqui. Como eu falei pra vocês, durante o vídeo vai tá saindo, vai tá aparecendo alguns códigos. Cada código aí equivale a 30 reais em Google Play. O primeiro que pegar, pegou. Então, se você tentar pegar e aparecer já resgatado, é porque alguém foi mais rápido que você, tá? É isso. É. É o que tem que fazer pra... Nossa, que bonito o cachorrão aqui, o Doberman. Ó, vou colocar a bichona aí, irmão. Entendeu? Então, eu devo colocar mais ou menos entre 5 a 6 durante o vídeo, tá? Então, fiquem atentos. Mas, se você chegou atrasado no vídeo, fique... Não fique triste. Eu ia falar, fique triste. Não, não fique triste. Granada é fumaça. Olha que bonitão. Não fique triste, porque perto da meia-noite, aonde vai ser a festa do Natal, né? Então, perto da meia-noite, perto do Natal, eu vou soltar mais códigos lá no meu Instagram. Então, me segue no Instagram. É montalvão. Pesquisa por lá e vou soltar nos meus stories, tá bom? Eu devo soltar lá de 3 a 5 códigos. Lá nos stories eu vou falar. Ó, que legal, pijinchinho, cheio de menha. Entendeu? E também agradecer o Quack, nosso moderador, que ele também vai ceder alguns códigos pra vocês. Do nada. Olha que legal. Eu já errei aqui. Buguei, buguei. Pô, que da hora, da hora, da hora. Vou colocar aqui. Você entendeu? Então, ele vai... Do nada, mano. Ele mandou uma mensagem aqui e falou, monta, eu vou passar alguns códigos pra galera. Entendeu? E aí, um desses códigos, alguns desses códigos que eu vou passar tanto aqui quanto no meu Instagram, no meu Instagram vai ser na virada da noite. Perto do meia-noite, tá? Fiquem atentos lá. Montalvão, me segue no Instagram. E aí, a faquinha. E aí, é dele também. Presente dele, galera. Do nada. Eu falei, cara, não preciso. Fico até com vergonha. Falei, não, mano. Eu quero ajudar a galera. Eu quero mandar. Então, hashtag, Quack. Tá o nosso moderador aqui, né? Quack e humilde. Humildaço. Maluca é brabo. Do nada. Olha essa Krieg, cara. Casinha de cachorro. Ai, o cachorrão. Caraca, que da hora. E a Krieg, pra mim, tem sido, até o momento, né? Nessa season aí, é a melhor AR do jogo. Caraca, então, da hora. Da hora demais. Legal. Bom, vamos pegar, então, aqui. Os Dogfather. Olha lá. Ó. Eita, o bichão. Ó como vem. Ó como vem. Da hora. E do nada, né? Do nada. O Snoop Dogg, a gente achou que tinha acabado as colaborações. E do nada, meteram o Snoop Dogg aqui no Natal, velho. Foi, foi. E vamos pegar a Ruzona aqui, pra gente ver. Mano, eu não superei ainda esse gorrinho tamanho da minha testa, velho. Vai fazer aqui. Vai lá. Logo, logo. É esse calvão. Esse calvão. Olha que bonito de todo o cenário. Olha, tem um dogzão, então, aqui. O Piz Elan. Paz e amor. Ah, parabéns. Show de bola. O microfone nãozão ali. O pingente com a árvore de Natal. Luz Natalina, o nome dela. Caramba, vai estar muito bonito. Isso. Vamos equipar aqui. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver tudo aqui. Ah, depois que compra, não tem como mais ver nada dela aqui. Não sei. A mira de ferro, nem nada. Ah, tudo bem. Tudo bem. A gente vai ver durante a play. Agora, ficou legal, hein? Vamos ver as camuflagens dela aqui. Deixa eu ver se ficou top. Ficou top. Camuflagem especial. Hã? Camuflagem especial. Desbloqueado. Ué. Ó, ouro. Ok. Platinão. Damasco. E Dima. Eu achei que o ouro ficou legal. O platina também. Cristal do éter. Olha esse vermelhão aqui como vai. Legal, gostei. Azulzão. Pô, imagina se tivesse verde, né? Nossa, um verde ia ficar legal. Esse laranja ficou legal também. Ficou irado. Vambora. Não, não, não. Eu acreditei e adquiri. Agora não, tio. Ó, vou usar essa classe aqui, galera. Peraí. Qual é o efeito dela aqui? Passa uma nevasca. A magia do Natal. Ô, louco. Essa classe aqui que eu gosto de jogar com a Khorus. Você pode colocar no comentário aí qual é a sua classe favorita. Já vou com ela mesmo. E eu ver aqui se tá tudo certinho. Ó, o Dogão. O Dogão já vai enfrentar aqui também. Eu vou usar ele, obviamente, com ele. A gente podia usar a bomba de fumaça, né, velho? Aquela piada que nunca morre, velho. Cadê? Não tem uma do Natal? Aí, ó. Casinha do cachorro. Beleza. Embora eu tenha, né? É uma lendária aqui. Que absurdo, né? Então vamos usar do Natal também. Não tem problema. Cadê o... Aqui, ó. Ele tá com uma... Não, ele tá com caixa de som. Aí, galera. Ah, ah, ah. Eu esqueci completamente aonde que coloca a mochila, meu. Você acredita? Ué. Quase não mexe com mochila, né? Então eu tô aqui na personalização, não é? No inventário aqui embaixo também não é? E multi-jogador aqui. Eu achei que fosse na skin do boneco. Mas não achei. Personalizada. Ah, pronto. Achei. Ah, né, irmão? Ó, vamos colocar aqui a mochilona. Caraca, velho. A galera vai meter bala nas minhas costas, irmão. Você vai morrer. Vai ser fácil demais. Ó, eu não gostei não, velho. Eu não gostei desse... Desse gorrinho aqui, não. Eu vou colocar outro. Ah, você tá de sacanagem, mano? Eu tô lola. Oh, 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 oh. Tamo junto, meu otário. É nóis. Eu quero ir. É o mesmo do canal, hein? Meu Deus, tamo junto, meu otário. É mó legal. Qual que é a história disso? Lá na live, do nada, o moleque... Ah, você achou ruim ser otário e tal. Falei, cara, você tá me chamando de otário? Falei, cara, não, eu tô brincando com você. Falei, ah, tá bom. Você brinca com as pessoas chamando de otário? Então, de boa, mano. Tamo junto, otário. Aí ele ficou meio pistola comigo, tá ligado? Ah, é bom, né? Então, nasceu o meme. Tamo junto, meu otário. Bora, vamos lá. Vamos jogar com esse... Desculpa, família, mas... É meme. Ó, mas ó, a skin dele ficou legal pra caramba, hein? Só a minha que não, mas beleza. Ó o Rogue Four e vocês no meio da minha barba, mano. Vai atrás da barba. Vai ser horrível isso aqui, mas vamos nessa. Bate o irmão. Beleza, caiu o Zoro de Aflito em Slum. Ô, sabe onde que o Papai Noel passa o restante do ano depois do Natal? Ele é onde ele tira férias? O hotel, entendeu? Olha lá, vamos ver como é que funciona aqui. Deixa eu ver. Olha a arma como é que tá. Olha como é que vai. Bonito. E bora, vamos aqui. Eu já tô com minha granada de fumaça. Tá pronto pra ser jogada lá. Ai, menos. Eu apertei o botão errado, hein? Mas aí dormiu. Aí dormiu. Ho, 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 ho. Espera aí que minha bala tá acabando. Opa, pegou. Cuidado aí. Da onde? Do lado esquerdo. Caraca, de respeito com o Montanoel, véi. Nossa, ainda deu. Ainda deu pra pegar ali. Nossa, a Rush de longe é ruim de dano, véi. É ruim de alcanço. É ruim de cadência, na real, né? Ah, tinha outro ali na minha... Do meu lado esquerdo ali na janelinha, certeza. Eu escutei um barulho. Vamos pro time. Caraca, time. Vamos lá. Vamos pro próximo. Só tem um no próximo. Ah, não. Toma. Caraca. Noel ficou pistola agora. Boa. Ah, Noel. Taca fogo aí, Noel. Ó, o time pegou. Vai lá, vai lá, vai lá. Ho, ho. Ho, ho, ho. Caraca, não matou ninguém. Ho, ho, ho. Nossa, geral tava nascendo ali, véi. Péssima hora pra meter a cara na parede. É verdade. Tentar fugir da outra treta. Corre! Morre! Para de roubar minhas kills, gente. Beleza? Ah, vamos pro próximo. Lá já deu. Lá já deu. Boa. Passa por aqui, não. Ah, tô pisando ali. Oi. Respeito o vovô Noel. Monta Noel. Ah, não. Do nada apareceu lá do esquerdo ali. Pô. Do nada. Acho que bateu por aqui, time. Ah, não. Ô, time. Pistolou. Eu tô ficando no meio, véi. Eu tô pouquinho, véi, companheiro. Quer dizer, isso aqui é? Isso aqui tá errado. Papai Noel. Virou o Luno. Vai, dogão. Ajuda a nós. Boa. Aê. Volta a nós. Arrebenta com o doginho. Eita. Também tô o doginho. Nossa, a galera tá vindo. É pouca bala demais. Dá a cara aí, dá a cara aí. Tá na vida, tá na vida. Ai, gente. Eles vão nascer aqui. Não, vão, não. Porra, eu li. Tem ninguém ali. Foi lá aí, foi ali, foi ali. Foi ali. Eita, pega. Ó, Sweet Blade, né, irmão? Outra armameta. Não tem o que fazer, não, véi. Morreu. Ops. Ops. Passaram a peixeira no Papai Noel. Isso não é nada agradável. Mas é o quê? Isso não é nada respeitoso. Isso vai ter vingança. Pronto, vingança. A vingança nunca é plena. Pô. Partes baixas do Papai Noel. Só porque não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Tá ligado? Não, era pra deitar apertando o botão errado. O fio. Opa, bom. Acabou. Ah, mas ia atirar na tua bundinha. Ia ter uma mistura de Noel com a Lula. Cara, que parte horrorosa. Mas que parte... Mas tá aí ela aí. A Russ Luz Natalina. Realmente, quando você elimina o seu adversário, olha lá. Só a Lusa. Parece mais Lula de balada, né? Muito Lata... Nossa. Que... Que é isso que faz com o Noelzinho, mano? O cara... O Snoop Dogg Noel caiu com a perna pra cima ali, mano. Que pedido. E aí, qual que é o mais louco? O Snoop Dogg Noel ou o Montanóel? Fala pra mim. Qual que é o que você mais curtiu? Fala no meu ouvidinho aqui. Caramba, não nasci pra jogar com a Russ, não. Mas pelo menos a gente fez o objetivo, né? É. Galera, Feliz Natal pra vocês. Valeu demais. Ó, os códigos apareceram aí pra vocês. Mas perto da véspera do Natal, hoje mesmo. Perto da meia-noite, lá no meu Instagram, vou estar passando mais código pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E espero vocês por lá. Mais vídeos aparecendo lá do esquerdo. Faça mais daquilo que te faz feliz. Feliz Natal pra você e pra cada um de... Pra vocês. E pra toda a família de vocês, tá bom? Obrigado por vocês serem o maior prazer que eu tenho aqui na minha vida profissional. É nóis. E foi. Que diabo! Passar a família de você e pro coordinating. Que diabo! E foi. Que diabo!